Aqui o motor foi perfeitamente instalado, como você pode ver agora vamos fazer o teste Você pode ver que ele abre caladinho O sensor ficou aqui, não precisa do portão abrir todo Pronto, aqui você pode ver que o portão já abriu, está todo aberto Agora vamos fazer o fechamento Pronto, foi fechado perfeitamente Pronto, aqui você pode ver que o portão já abriu